ok não negativa me negativa very good negativa exactly negativa well done so here we go negativa you'll be doing after cocorinha okay so we go like cocorinha negativa change negativa ginga negativa change negativa ginga so after cocorinha cocorinha negativa we do one more negativa the other leg negativa you stand up ginga ok show me that ginga 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 cocorinha negativa change negativa stand up ginga cocorinha negativa change negativa stand up ginga cocorinha negativa change negativa stand up ginga very good now challenge 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 now armada plus cocorinha plus negativa too negativa don't forget you think you can do it start ginga start ginga 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 stop armada cocorinha negativa change negativa op ginga ginga slowly armada armada anisou cocorinha negativa change negativa corcorinha negativa change negativa stand up sujinha negativa change negativa stand up sujinha stop no music 1 2 3 4 oh no music 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 Então esse é o desafio, quem vai tomar esse desafio? Eu quero ver um vídeo, você está fazendo isso, se você tomar o desafio.